Em relação à homenagem, é correto afirmar que a sua concessão deve observar como requisito subjetivo, que o crime seja apenado com pena privativa de liberdade de reclusão ou detenção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 263. A homenagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado.